Música Gente, se tem uma coisa que nunca acaba é o serviço dentro de casa. Sempre tem aquele pozinho pra tirar a louça na pia que vai se acumulando pra lavar, um monte de coisinha pra organizar. E eu tenho certeza que você em casa tá bem curioso pra saber quais as dicas de como desempenhar essas tarefas no dia a dia, com a melhor postura, pra evitar terminar o dia com dores nas costas, nos pés ou até um problema mais grave. A Ludmila tá mostrando como ela faz pra lavar a louça, a altura da pia dela, né Ludmila? De vez em quando você cansa a perna, como é que você põe seu pé? Mostra aí, mostra aí. Aí. Mônica, a altura da pia, no caso dela, é uma altura adequada. Muitas casas não têm uma altura tão adequada. Às vezes, se é uma pia mais baixa, aqui pra minha altura, ela talvez não esteja perfeita, mas pra ela fica super bem encaixada. Ela deu aquela apoiadinha na perna ali, muita gente faz. Isso aí ajuda ou não ajuda? Muitas pessoas não vão ter o mesmo equilíbrio que ela pra fazer e aquilo, a posição às vezes fica um pouco mais alta. Isso é uma tentativa de achar um conforto. A coluna, ela consegue o conforto com a mudança de movimento. E é isso que a gente vai tentar trazer pra cá. Então, nessa primeira postura em que ela fica lavando a louça, geralmente ela faz muita flexão, ela inclina muito o tronco, principalmente se for uma pia mais baixa. Então, nessa inclinação, por muito tempo, por longos períodos, a gente pode começar a sentir dor nessa região que a incomoda, que é a região da coluna lombar, tanto pra enxugar e fazer outras terapias. Mesmo nessa situação onde ela apoia o pé, não é o mais ideal porque é muito alto onde ela se apoia. A gente tenta utilizar um outro recurso que aí poderia ser, a gente vai utilizar o exemplo de um tijolo. Mas pode ser um banquinho baixinho, as ciscas que a gente usa pras crianças em casa? Poderia ser um banquinho, poderia ser uma escadinha de dois degraus pisando no primeiro, simplesmente pra ficar trazendo essa mudança de posição. A gente tem que se livrar da ideia de economizar tempo nessa hora de passar o pano, tá? Então, obviamente, a gente já vai usar um balde bem mais leve, né? Pode ser menor, pode estar mais vazio. Um balde menor, isso. Ao invés de posicionar esse balde no chão, a gente vai posicionar esse balde em cima de uma cadeira, num local mais alto, pra que a gente não tenha que ficar agachando toda hora pra torcer o pano, né? É ideal que a gente tenha cabos mais longos, tem cabos com extensores, encontra geralmente em locais de limpeza industrial, lojas de material de limpeza industrial, ou o próprio esfregão articulado que tem cabos extensores e já não tem o problema de ter que torcer o pano. Então, são soluções inteligentes, né? E são fáceis essas adaptações? O que você achou? É possível a gente mudar isso? São super possíveis. Sim, vai dar um pouco de trabalho até adaptar, né? Lógico, qualquer adaptação tem uma dificuldade, mas eu acho que vai ser fácil.